um abraço pro Ralf o curso de cibersegurança dele tá saindo lá na educação real, né rapaz o Ralf tá cozinhando esse negócio a meses aí vai ser foda, deve ser top o Luiz se tornou libertário depois de ver Renato esse é o efeito do Renato no Brasil depois da Dilma, ele é o cara que mais cria libertário no Brasil mas é isso Bernardo a maior parte do meu público, não é bitcoiner não a maior parte do meu público segue por um terço é mais ou menos um terço, um terço, um terço é um terço do público pessoas revoltadas com o genofascismo porque eu falo de falsas acusações eu demonstro que a Maria da Penha é uma falsa acusadora que as falsas acusações são a regra inclusive mulheres que tem filhos que foram injustiçados e tal tem a parte da falsa acusação que o pessoal chama de movimento masculinista tem a parte das pessoas que se empolgam com a mensagem de Jesus tem um pessoal outro dia o cara me abraçou na rua chorando você vai ser o bukele daqui você vai precipitar um bukele aqui nesse país de Guapaz eu não mato ninguém eu não vou matar ninguém não é isso? não acabou, acabou a eleição tem uma galera que acha que tá buscando um rei não é a história do livro de Samuel e um terço só da galera que me segue aceita o bitcoin a questão é que você falar pra um cara que é o lavista um cara que sabe o que é engenharia social um cara que sabe que é um ditador de exceção esse é o cara que merece e precisa do bitcoin sim quantos, porra, não valeu a pena eu ir monarque lá dizer monarque, velho você vai se fuder você vai ser preso os caras vão tomar seu dinheiro na conta você não viu ele? ele tava falando a mesma coisa e aí o Nego D não quis aceitar e se fudeu, não é isso ou não? ele te ouviu, né, o monarque não, me ouviu e disse o mesmo outro cara lá o cara não aceitou e se fudeu, foi preso, não é isso? é isso a situação dele, segundo ele era muito diferente ele só queria ajudar o estado dele bicho, professor Alexandre Costa tem uns 15 anos, 20 anos mais do que eu o cara, rapaz, o cara tá melhor do que eu o cara botando pra fuder você viu, metendo super sates porra, ele avançou rápido pra caralho várias pessoas dessa oposição real que existe no Brasil olavistas e tal pessoas que tem que tem consciência que é um estado de exceção uma galera aceitou o Bitcoin e avançou até muito mais rápido do que eu e rapidamente porque o cara já já entendeu o rolante disseminou exatamente por isso porque era todo mundo conservador ali bolsonarista olavista e aí veio o Lula e eles falaram porra, alguma coisa tem que ser feita porque senão fudeu e aí chegou o momento na hora certa ali o Ricardo e a Camilo se você não aceitar que você tá doente você não vai aceitar que eu li na injeção, né exatamente é isso aí você vai concorrer pra vereador na cidade interior da Bahia ou o Vitor tá perguntando rapaz, essa eleição eu não vou não eu cogitei em janeiro me candidatar mas eu acho que não vai ter mais condição não, viu rapaz não vale mais a pena não, viu rapaz as eleições nos Estados Unidos na Venezuela estão fazendo o gráfico da Smart imagina o interior da Bahia que é 80% do PT eu já me candidatei eu já me candidatei eu sei lá na no meu matéria de campanha no meu matéria de campanha em 2018 tinha compra de Bitcoin e o Bzinho eu faria se algum partido botasse dinheiro mesmo sem chance nenhuma pra dar real eu utilizaria todos os espaços possíveis só que esse ano essa época o Brasil tá na fase de expurgos agora não é a hora eu acredito que o Brasil os próprios professores universitários os próprios juízes o Deep State que apoia o PT quando o salário deles cai 5, 6, 7 vezes porque o servidor público não aumenta o salário automático depende de lei a iniciativa privada eu conheço gente que deixou de ser juiz federal pra ser advogado até de 70 e 80 vários porque naquela época que eu ganhei pra inflação o servidor se lascava o servidor vai tomar um roxo desgraçado por causa da erosão fiscal e da inflação essa galera você acha que a maioria dos juízes na Argentina querem me ler ou não querem os juízes kirchneristas eles querem receber dolarizado ou não querem o salário deles o professor universitário da Argentina que era o triplo daqui agora tá ganhando metade ele quer mais kirchner ou ele quer um cara que dolarize a moeda hein até os próprios petistas do Deep State vai exigir o me ler aqui no Brasil mas não vai ser agora isso vai demorar e vai demorar anos isso se não acontecer aqui o que aconteceu na Venezuela se o cara não for mesmo realmente os caras tomarem o caminho de Cuba e Coreia do Norte você acha que vai ser antes ou depois da galera ter que comer o Totó porque vai faltar comida no supermercado rapaz o Brasil é um país abundante demais aqui em Salvador você pesca tem frutas faz pro Brasil passar fome o cara tem que fazer muita merda tem mais gado do que gente o Brasil consegue produzir mais frango do que gente por ano o Brasil tem mais gado do que gente é muita riqueza tem mais de 20 hectares pra cada pessoa adulta nesse país 20 hectares é 20 campos de futebol no lugar tropical coincidência absoluta de sol fruta pra caralho caça pra caralho passar fome em um país desse é muito difícil não é não é possível não duvido a capacidade do PT não duvido é possível mas o Brasil passar fome é muito difícil não é não se você tá próximo do campo é fácil mas se a cadeia de suprimentos colapsa você tá na periferia de São Paulo você tem que tocar o pau de lá rápido o Brasil é mais urbano que os Estados Unidos e a Europa a América Latina é a região mais urbanizada do mundo é absurdo como tem pouca gente morando na roça porque os subsídios todos o welfare não chega no interior só que tem tudo de graça é o vagabundo que tá na favela sem trabalhar se o cara for lá pra roça pegar a inchada ele não tem mais educação, saúde e não acessa mais merda de graça do governo sim cara a gente tá falando tanto aqui que eu não tô conseguindo dar conta dos comentários deixa eu ver as perguntas mais importantes vamos lá o Jadilson perguntou pediu pra você falar mais sobre ZUG e Lugano rapaz tem vários escritórios de advocacia tem vários escritórios de advocacia que você pode que você pode adquirir só que é caro esse esquema de ZUG do Crypto Valley é pra magnata você chega lá e compra a residência perpétua com isenção perpétua de impostos inclusive de sua morte só que o preço varia da sua idade do seu patrimônio e do número de pessoas que você vai levar com você varia pra caralho pode chegar a milhões de dólares isso é pra magnata mesmo é o cara que vai fazer uma realização pesada de dezenas ou de milhares de bitcoins e prefere pagar o Lamp-SAN do que ficar pagando imposto de renda nunca fui em Lugano fica na fronteira lá que fala italiano diz que Lugano fez um esquema parecido com o Rolante não foi? sim qual é o benefício de você comprar uma cidadania uma porra dessa ou fazer sua residência fiscal lá versus você comprar um negócio baratinho diversificado em várias jurisdições pra que? porra bicho é porque é isso dependendo de quão magnata você seja você tem uma residência perpétua na Suíça você tá morando num lugar seguro pra caralho seus filhos vão ter acesso a saúde educação um lugar civilizado seguro não é isso? porra é o Salvador é um país que tem metade do PIB per capita do Brasil porra é o Salvador é Bahia pra baixo ou não? você vai querer criar seus filhos? é foda é um lugar pobre ainda infraestrutura fudida é isso eu acho que daqui a 20, 30 anos se os caras mantiverem a política lá o Salvador vai ser pau a pau per capita do que Singapura vai ser a Singapura das Américas agora porra é um incerto é um incerto qualquer eleição dessa aí porque ele pode cair e se fuder, né Izzy? sim sim, ainda tem que se provar tem muito chão pela frente ainda pois é o país era tão fudido tão pobre tão desgraçado que ainda leva uma boa década aí pra sair da miséria mas tem vários rapaz uma galera do Bitcoin tá indo pra Dubai Emirados tem uma zona lá que o cara bota pra lascar esses caras tão distribuindo o Emirados aí tem gente com 30 mil reais 30, 40 mil reais pegando a residência dos Emirados e mete-lhe bronca é zero é zero não é isso? primeiro ano é zero de imposto acho que depois do segundo terceiro é 3% um negócio assim na pessoa jurídica né? mas lá além do benefício de imposto e segurança absoluta o que que tem? tipo você tá falando de domicílio pra empresa é isso? é isso Dubai pessoa física não tem imposto Dubai Bahamas não tem imposto de capital não existe em vários países não tem imposto de capital pessoa pura pessoa jurídica salvo engano em Dubai o primeiro ano é grátis ele tem um período de graça e depois ele começa a cobrar tipo 3% mas pessoa física em Dubai não tem imposto de renda ainda não tem vários lugares que não tem Bahamas não tem não é isso? é Caimã não tem mas Caimã custa de vida brutal Caimã qualquer coisa no mercado custa 10 vezes mais né? e Caimã pra você pegar a residência é mulher de dinheiro é bom de comprar iate porque quando você vai nesses lugares que tem na Barcelona etc que tem uns portos lá e tem um monte de mega iate de russo tudo com bandeira de Iliacã não sei não sei qual é o benefício pra compra de iate mas eu sei que é bom e o Pedro Augusto falou que Tesla era racista ok não sei qual é o contexto aqui mas foda-se é cadê 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 Renato o que você acha de seguros de doenças graves vale a pena? se for pra pagar e receber em Bitcoin vale a pena inclusive o seguro se aplica o que eu falei em relação a diversificação é melhor você fazer um seguro no exterior do que no Brasil pagar em dólar e receber em dólar isso vale a pena fazer seguro em real pra você pagar em real e receber em real você vai pagar em um real que vale x e vai receber um real que vale x dividido por 10 depois de pagar um monte de imposto e taxa de transação só vale a pena imposto de seguro de vida pra político que vai entrar dinheiro sujo e na hora que o cara receber entra isento de imposto e o cara não tem como discutir a origem da porra porque ele é beneficiário de seguro ele não sabe de onde veio o dinheiro político geralmente tem bastante seguro de vida na família qualquer um que morra legaliza dinheiro pra caralho não é isso? dinheiro lavadinho bonitinho não é isso? 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 Obrigado.